Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje na nossa aula nós vamos pintar um bambu bem bonito. Me foi pedido através de um e-mail que fizéssemos um bambu simples, delicado e bonito. Vamos lá? Nós poderíamos fazer o bambu com este pincel, mas como a técnica é um pouquinho mais difícil para quem está começando, nós vamos usar este pincel um pouco mais largo e vamos fazer de uma maneira que todos possam repetir em casa. Eu estou preparando com um pouquinho de verde só para nós darmos uma textura diferente nesse bambu nosso. Tiramos o excesso porque o papel de arroz é bem complicado, movimento simples ascendente, fazemos o nosso tronco do bambu. Olha que bonito! de maneira firme, sem dúvidas. Lembrando que no sumier ele não é como a pintura ocidental, aonde a mão se movimenta. Não, no sumier a energia vem do ombro, é como se fosse uma locomotiva, né? A energia vem de cima. Ajeitamos aqui o nó do bambu, primeira coisa que fazemos, marcamos. E como vai ser um bambu simples, nós vamos colocar depois um pássaro, nós vamos fazer assim uns galhinhos bem tranquilos, tá? E vamos fazer só duas folhinhas. Vamos fazer uma folha aqui e outra aqui cruz. No final do bambu. Vamos criar uma delicadeza diferente nessa nossa pintura. Vamos fazer agora dois passarinhos, para que fiquem bem bonitos aqui. Como eu sempre digo, nós começamos pelo olhinho, deixa eu colocar aqui o guardanapo para tirar o excesso, porque o papel de arroz é bem delicado, ele é bem... Ele pode, às vezes, a tinta se expande e perdemos a pintura. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o biquinho. Lembrando de ter o cuidado para não descer aqui o biquinho, porque senão a gente comete um erro que pode nos complicar depois. O olhinho sai sempre da linha central. Eu gosto de fazer a bolinha do brilho na parte da frente, para dar um aspecto mais doce no olhar do passarinho, como eu expliquei em outras aulas. Faço uma linhazinha abaixo, para dar um detalhezinho a mais. Agora, vamos para a cabecinha dele. Sempre com cuidado com o pincel, porque o papel de arroz tem a tendência de ser um pouquinho complicado na hora que a gente vai pintar com ele. Eu tirei o excesso do pincel. Estou usando o pincel de lado, para fazer aqui a cabeça do nosso passarinho. A parte de baixo também, partindo da parte baixa do bico, que é onde a gente ganha a perspectiva do corpinho. Cuidado embaixo do olho, né? Parte que envolve o bico. Porque depois nós vamos colocar uma cor clarinha, para dar um aspecto bonito e mais real nesse nosso passarinho. Eu agora vou diminuir um pouco a cor, vou fazer um pouquinho mais cinza, a parte do corpinho dele. Nós vamos fazer ele para cá, ó. Vamos fazer ele aqui assim. Preparo o corpinho. E agora venho para colocar as asinhas. A daqui, ó. A asinha daqui. E a asinha do outro lado. Agora nós temos o rabinho, ó. Como eu expliquei em outros vídeos, eu faço tanto ele daqui para lá, como de lá para cá. Hoje eu fiz ao contrário, para que se possa entender um pouquinho a técnica. Vamos fazer agora o pezinho dele aqui, ó. Aonde aqui sai a perninha. Ah, é outro de pincel. É esse aqui. É isso. Ele está agarradinho aqui, ó. Nós vamos fazer um galinho aí depois. Vamos dar um pé. Aqui. A gente faz aqui assim. Agora ele está. Isso. Ele está agarradinho aí. Muito bem. Agora nós temos que fazer outro pássaro. Vamos criar um outro pássaro aqui, em uma outra posição. Nós temos, assim, algo ainda mais bonito. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nessa perspectiva. Sempre bom a gente ir revisando, porque às vezes, na primeira pincelada, a gente sim equivoca um pouco. Como não tem rascunho, e em geral não se pode ter rascunho, pelo menos assim, os pintores, a pintura correta não se tem rascunho. Ela tem que surgir do vazio e ter o todo. Daí se diz mutoiu, do vazio e a unidade, né? Que a pintura é sempre com equilíbrio com o yin e yang. Nós buscamos o caminho do meio, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter o equilíbrio natural que surge do próprio pintor. O pincel e o papel. Essa é a representatividade maior da expressão, no caso de quem está usando a técnica do sumir. Esse nosso outro passarinho, ele vai estar olhando para baixo, tá? Então, nós vamos fazer ele aqui assim, ó. Como se ele estivesse em um outro galinho aqui. Então, o olhinho dele aqui, o biquinho vai começar para baixo. A gente faz a linhazinha central aqui dele. A outra aqui. Vamos fazer um olhinho. O guardanapo caiu. Deixa eu pegar ele aqui. Nosso outro passarinho aqui. Também curioso, eles vão estar olhando alguma coisa. Nós vamos decidir o que é depois essa coisa que eles estão olhando, né? Pode ser sempre um inseto, um outro passarinho. A ideia é representar um pouco aqui o mundo animal, né? Vamos fazer aqui a cabecinha dele agora, ó. Com bastante cuidado, como a gente sempre faz. Respeitando a perspectiva. Como ele e o corpinho dele vai estar girando para cima, aqui a gente já faz a curva, ó. Já fizemos a curva aqui. Aqui eu vou mudar, como eu fiz no outro, um pouco a cor da tinta. Vou fazer ele um pouco mais cinza. Para a gente ter uma separação aqui do corpinho dele. Aqui a gente segue a mesma perspectiva, golpeando um pouco o pincel. E me dá a condição aqui, ó. Põe o finalzinho do corpo aqui. E venho agora com as asinhas. Da mesma forma, ó. Asinha aqui. Como a outra asinha não se vê muito, ela vem somente até aqui, ó. E o rabinho dessa vez a gente faz ele para cá. E aqui a gente completa, com cinza também, o que seria a perspectiva do corpinho do passarinho. Um pouquinho para cá também. A gente fazia aqui onde sai a patinha dele. A gente aproxima um pouquinho aqui. Isso aqui, assim. E já temos preparado aí aonde vai sair a patinha dele, ó. Ele vai estar agarrando alguma coisinha aqui também. Pode ser um galinho, pode ser. Aqui a gente faz uns dedinhos já, ó. Bastante cuidado. O outro que está agarrando aqui assim, né. Então, antes de eu trabalhar a outra parte do pássaro, que é o biquinho, os olhos, eu vou fazer aqui a ideia. De onde ele está agarrado, ó. Como eu sempre faço e falo para vocês, eu gosto muito de colocar um pouco mais de realidade na pintura. Então, eu vou colocar aqui o biquinho com uma cor um pouco mais clarinha. Geralmente eu uso o ocre, porque me dá um resultado bastante satisfatório no que eu quero. Vocês vão ver que no final, assim, ele dá uma... Um realismo maior, uma expressividade maior no olharzinho do passarinho. E no biquinho também. Observe como muda, ó. Lembrando sempre do cuidado com o papel de arroz. Que além dele rasgar, ele pode fazer com que a tinta, ela invade um pouco o outro lado, né. Então, aqui nós já fizemos esse, agora vamos para esse outro aqui. O biquinho dele. O olhinho aqui embaixo, do lado. Então, nós já temos aí uma outra expressão, ó. Dos nossos passarinhos. Agora, nós vamos equilibrar aqui a pintura. Vamos colocar uma folha aqui. Outra assim. Outra aqui. Três folhas. Uma para lá. O que geralmente temos aqui no meio. Outra folha aqui. E outra aqui. Então, nós temos algo bastante simples, né. Nós precisamos agora colocar um inseto para ver o que eles estão olhando. Qual é a curiosidade que eles estão aí. Então, eu acho que nós vamos colocar um inseto aqui, ó. Exatamente nesse lugar. Olha, que interessante vai ser isso aí. Eu faço uma manchinha dela aqui, assim. Agora, nós vamos fazer o corpinho. Aqui a cabecinha da cigarra. Um pouquinho. É sempre interessante vocês olharem nas fotos o formato do corpinho, os detalhes do inseto, para que vocês possam ter uma técnica bastante apurada no sentido de que de verdade pareça um inseto, né. A gente vai fazer a asa dela um pouquinho maior assim. Agora que nós já terminamos a nossa pintura, dê uma olhadinha na simplicidade, na leveza da pintura, para que você que está iniciando agora possa fazer esses dois pássaros. Música 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 Música